Olá meus amores, vamos então a nossa receitinha aqui pra você, pra você que quer emagrecer junto comigo, pra acrescentar aí nessa semana. Você vai precisar apenas de uma parte assim, tá vendo? Da folha de mamão, você vê que ela tem várias partes assim. Uma folha dessa dá pra três dias, quando a pessoa usa duas vezes ao dia em tratamento. Igual eu fiz no vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. Mas no caso, eu tô fazendo aqui pra emagrecer. Então eu vou usar só uma vez ao dia, vou usar meia hora antes do almoço, no suco de abacaxi. Então é só você pegar uma parte dessa aqui, tá? E espremer, igual eu espremi aqui, ó. Tá vendo? Bem espremido, colar com um pouquinho só de água, igual eu coloquei. E deixa ficar 15 minutinhos. Depois de 15 minutinhos, é só coar, colocar no indicador e colocar a fruta. E vamos fazer agora, ok? Já passou os 15 minutos, está aqui. Agora é só coar. Só o sumo, tá? Se você quiser bater a folha, pode bater, não tem problema não. Ela vai fazer mal não. Mas eu vou coar, tá bom? E agora eu vou colocar o abacaxi. Tô colocando aqui duas rodelas picadas de abacaxi. Mas você pode colocar a quantidade que você quiser do abacaxi, tá? Não tem contra-indicação nenhuma pra você tomar pra emagrecer. E vou colocar água. A minha água está gelada, mas você pode colocar a água normal se você quiser. E agora é só bater. Já está pronto. Não precisa coar, tá? Você já coou a folha. Agora é só tomar. Todos os dias, meia hora de almoço. Eu vou começar a fazer isso hoje. Se você quer emagrecer comigo, vamos emagrecer. Suco de abacaxi com folha de mamão. Não altera o sabor, tá? Fica muito gostoso. O abacaxi é forte, tem um gosto gostoso. Então nem parece que você colocou folha de mamão, o sumo de mamão aqui. Parece que está só o abacaxi. Muito bom. É tão fácil de beber que eu já estou acabando de beber. Suco de abacaxi é gostoso. É uma delícia. Eu adoro suco de abacaxi. E não alterou nada o sabor. Então vale a pena. Todos os dias, meia hora antes do almoço, suco de abacaxi e consumo da folha de mamão. Então bora emagrecer. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por assistir os meus vídeos. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje eu vim trazendo um chá para você gostoso. Principalmente gelado. É um chá gelado. Pode tomar morno. Mas gelado ele é muito gostoso. Eu prefiro gelado. Ele é um antioxidante natural. É excelente para a pele, para o cabelo. Ele limpa o fígado. Se você estiver com gordura no fígado e você tomar um litro de chá desse aqui no dia, durante 30 dias. Você pode fazer seus exames. Depois você vai ver. O seu fígado está limpinho. Sem uma gordura. Além disso, vai diminuir a barriga. Porque ele faz mesmo. Diminuir a barriga. Seca a barriga. E se você tem muitas estrias. Ele também ameniza as estrias. E também celulite. Gordurinha. E sobrando aí no corpo. É um excelente chá para você. Agora você que está com mau colesterol. Lá em cima. Este chá é indicado para você. Porque ele abaixa, ele reduz o mau colesterol. Ele é diurético. Ele reduz a fadiga muscular. Ele fortalece os músculos. Ele fortalece os nervos. Ele é excelente para o cérebro. A sua cafeína não faz mal para a saúde. Como tem muitas ervas que tem excesso de cafeína. Que fazem mal. Este aqui não. Fortalece os músculos. Fortalece os nervos. Fortalece o cérebro. Fortalece o coração. É excelente para a sua saúde. Porque além de ser diurético. Ele ajuda a combater os radicais livres. Hoje eu estou falando de mate. Nós conhecemos a erva mate. O chá mate. Você encontra nos supermercados. Você encontra em lojas de produtos naturais. Então coloque hoje chá mate na sua vida. No seu dia a dia. E também ele ajuda a emagrecer. Você quer emagrecer? Está aí um forte aliado para você. E não vai tirar o seu sono não. Ele é energético sim. Mas não prejudica o sono não. Eu sei porque eu tomo no dia a dia. E você que é hipertenso. Que tem medo de tomar chá mate. Isso também é mito. Mate. O chá mate. Este aqui tostado. Não sobe a pressão arterial. O chá verde sim. Mas este aqui não. Não sobe a pressão arterial. Estou falando isso. Porque eu bebo um litro. Um litro e meio. Pode medir a pressão. Está 11, 12 por dia. Todos os dias. 11, 12. 11, 11 por 9. 12 por 9. E tomando o chá. Se fosse assim eu tinha a pressão lá em cima. E não dormia. Então vale a pena. Eu gosto muito do mate. Porque ele combate também o cansaço. Desânimo. Faz a gente ficar alegre. Animado. Você que está sentindo aí com depressão. Toma a chama mate. Você vai ver a diferença. Ele traz alegria mesmo no corpo. Traz ânimo no corpo. E é indicado também para quem está com mal de passo. Se você tem alguém na família com mal de passo. Dá chá mate para ele. Ok? Coloca então um litro de água para ferver. Não coloque a erva agora. Esse aqui é tostado. Ele é assim. Ele vem assim. Tá bom? Você encontra em supermercados e em lojas de produtos naturais. Coloca então um litro de água para ferver. Vamos colocar a ferver. Daqui a pouquinho eu volto. Assim que a água ferver, você vai apagar o fogo. Não vai colocar com a água fervendo não. Desliga o fogo do seu fogão. Parou de ferver, coloque três colheres de sopa. Bem cheia de erva mate. Em um litro de água. Se você for fazer um litro e meio, pode colocar até cinco colheres de uma vez. Vou deixar esfriar. Daqui a pouquinho eu volto. Assim que esfriar o chá, você já pode tomar. Se você gosta bem quentinho, você pode tomar quentinho. Se você gosta de gelado, eu gosto gelado. Eu sempre coloco para gelar. Então você pode tomar essa quantidade de um litro no período de 24 horas. Deu sede? Vai lá e toma. Só nunca deve tomar no horário da comida. Se você estiver almoçando, não toma o mate. Deixa passar pelo menos 20 minutos. Ou você toma 20 minutos antes ou 20 minutos depois. Nunca junto com a comida. Nunca junto com tomando café, está comendo pão. Nunca junto assim. Sempre separado. Como se fosse uma água. Entendeu? Durante 24 horas, você pode fazer isso. Tomar esse um litro de chá. Tanto quente, morninho ou gelado, igual eu gosto. Eu coloco adoçante estévia. Você se gosta de adoçante, pode colocar adoçante. Se você é daquele que não toma nem com adoçante, tomar puro, melhor ainda. Pode tomar. O chá macho, além de acabar com a má digestão, acabar com constipação, também cura infecção urinária. É excelente para os índios. Além de ser diurético, né? Ele é excelente para curar a infecção urinária. Tá bom? Então, essa foi a minha dica de hoje para você. Um chá gostoso, que pode tomar gelado. Não compra aquele pronto do mercado, não. Faça assim, como eu fiz, tá? Não compra aqueles que vêm em garrafa, não. O que é bom para a saúde é se você comprar a erva tostada e fazer o seu chá em casa, como fez aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado do meu chá gostoso de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau.